Os LESC são fogo mesmo. Bom galera, este é o início dos registros desse vlog. Eu não sei como é que vai ser isso, se vai ser muito bem feito, se vai ser mal feito, bem editado, mal editado. Por sinal, eu estou em busca de um editor de vídeos, então fica aí o anúncio, aproveitar, fazer um jabá. Se você pretende acompanhar nossa série ou os outros vídeos do canal, aproveite e inscreva-se. Esta é a hora. Bom, vamos lá. Começando o personagem, vou fazer um registro aqui de como ele está. Eu já falei em um outro vídeo tutorial. Nível 13, distância 117, shielding 107. Ou seja, Magic Level 7, Magic Level compatível com o Level baixo. Primeira coisa que eu vou fazer, galera, é dar uma arrumada no deporte mais ou menos aqui. Eu vou deixar só equipe nesse primeiro. Vou fazer uma arrumação meia boca aqui, tá? Eu vou deixar munições no segundo, potes no terceiro. Deixa a equipe aqui mesmo. Tem potes e runas aqui no terceiro baú. Por enquanto eu deixo o resto assim. O que vai acontecer? Na primeira enquete vocês decidiram que este boneco deveria ser patrocinado. E não começado com as próprias pernas. Então, que assim seja. Eu recebi esse presente aqui do Esquento Fix. Mandou um abraço pra ele aí. Mandou pra mim. As tralhas que ele tinha. Eu mesmo juntei todas as tralhas que eu arrumei no meu Druida. Bom, essas são as tralhas. E este é o kit inicial. Pra gente começar a jogar. Optei por itens leves e sem restrição de level. Afinal, são nível 13. Então, eu peguei itens bem levinhos. Vamos ver como é que eu estou de Blessings. Oh, yes! Eu tenho Blessings. Eu pensei que eu não tinha. E detalhe, tá galera? Se eu tivesse conexão boa, eu ia estar fazendo esse vlog ao vivo mesmo. Mas como minha conexão não ajuda... Eu nem lembrava que esse personagem estava com um pull Blessings. Mas ok. Isso é ótimo. Surpresa agradável. Não vou ter que fazer Blessings. Que era uma das coisas que eu pretendia fazer. Ok? Vou colocar o anéis aqui no quarto. Minha esposa está vendo o filme ali no... No quarto ao lado. Não pode ser que dê pra ouvir o que ela está assistindo. Ela está assistindo um filme... Que eu não faço ideia do que se trata. Então, vamos dar uma organizada boa aqui. Tem itens... Claro que eu nem vou poder usar. Mas, por enquanto, vai ser assim. Mandei umas runas também. Vão ser necessárias, né? Em algum... Dependendo do hunt. E claro, foi mandado dinheiro também. E aí, a proposta é eu não solicitar ajuda externa mais com esse personagem. Ok? Vou mandar uma pá. Vou mandar aqui uma porta. O Skian me mandou aqui um Elvish Ball. Então, eu não vou precisar usar o Ball normal. Esse Elvish Ball tem mais 5% de ataque. Vou deixar ele aqui na minha... Na minha BP. Deixa eu ver. Esses itens eu também não vou poder usar tão cedo. Grasphor. Grasphor. Lags pra level 35. E Alahad Lag Piece level 80. Então, eu não vou poder usar. Vou guardar esse resto. Amuleto de Speed. Um itenzinho pra dizer que eu vou ter um Adion pra começar. Isso aqui pra ver Blessings. Isso aqui eu vou usar pra ter a primeira montaria. Que o personagem nem montaria tem. Mas podemos ir até atrás dela, logo de cara. Não sei o que eu também não vou precisar. Também não. Anel de Invisibilidade. E mais outro aqui. Tá vazio. Vou jogar aqui. Não sei se são essas duas BPs que eu vou ficar. Beleza. Então, o que que eu vou fazer, meus amigos? Eu vou começar usando os itens que eu já tenho aqui ao máximo, né? Nos que me mandou um monte de Throwing Knives. Você vê que elas são pesadas, né? Ataque 25, pesam. Pesa 500. Enquanto as 100 Throwing Stars, tem 5 de ataque a mais. Só pesa 200. Mas eu vou começar pelas Throwing Knives. Por quê? Por quê? Justamente pelo fato de elas serem mais pesadas. Então. 50 delas vai dar aí. Tá com sempre 3 de capo sobrando. Quanto pesa isso? Não pesa muito. Eu não vou poder carregar muita coisa. Afinal, level 13, mas ele vai subir rápido também. Vou levar um anel de cada. Isso vai me ajudar. Deixa eu ver o que mais que eu vou levar aqui. Claro, eu vou levar potions. Não tem momentas aqui. Então, não tem nem muito o que fazer. Eu vou ter que... Peraí, isso é um ManaFloid. Eu tenho um ManaFloid. Eu nem lembrava que eu tinha isso. Ah, eu não sei se deu pra ver aqui a telinha do... Do Tibelizer, né? Que é um aplicativo bem bacana. E ele já mostrou ali até o valor de mercado. Deixa eu ver o que mais aqui. Potions, Health Potions. Mana Potions. Nossa, é só que eu vou poder carregar. Hum, deixa eu ver. Nossa, Simple Errors. Não vai ficar aí. Praticamente não vou usar isso. Aliás, por enquanto, nem o Elvish Bowl eu vou usar. Porque eu vou usar essas primeiras... Primeiro essas... Eu vou primeiro utilizar esses itens de atirar, né? Então eu não vou ficar usando isso. E é óbvio. Mais importante, pessoas. Opa, deixa eu pegar o dinheiro que eu esqueci. Aqui. Vou botar no banco, né? Ficar com algum dinheiro no bolso. Não vou usar munição por enquanto. Então eu vou botar Green Light ali. Pra começar a usar munição, eu tiro. O meu Speed atualmente. Meu Speed é 122. Mais a bola, mais 20. Ok. Tá ficando bonito na foto. Eu creio que eu não tenho nada no banco. Não. Então eu vou depositar tudo. Meu balanço inicial, 102 mil. E eu vou tirar 10 mil pra andar comigo na minha mão. Ah, deixa eu pensar o que é mais. Essa BP aqui eu vou usar pra botar loot dentro. Bem importante. Eu não tenho 7 de Hotkeys. Pode ver que tá aqui, ó. É o 7 de Druid. Eu vou ter que criar um 7 de Hotkeys pra Paladin. Já tem o quê? Uns dois anos que eu não jogo pro Paladin? É, deve ser por aí. Então vai ser bom porque, como um personagem level baixo. Eu vou... Ter que me reacostumar aos poucos. E por alguma razão que eu não entendo, meu celular achou que eu tava falando com ele. Não, não tô falando com você. Fecha. Então eu vou aqui, ó. Vou adicionar. E aí ele pergunta. Você quer copiar ou deixar no padrão as Hotkeys. Eu vou copiar, óbvio. Do meu... Druid, por enquanto. Newset. Vai se chamar Paladin mesmo. Eu já tinha um Paladin, mas eu disse, eu deletei, tá? E por que isso? Ó. O que aconteceu? Eu copiei pro Paladin. E ele copiou até as Action Bars aqui. Quer dizer, ele copiou tudo do que eu já tinha no Druid. Ele duplicou. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou trocar... Algumas coisas de lugar aqui. Eu vou apertar L pra destravar as Action Bars. E vou trocar de lugar. Consequentemente aqui. Potions, etc. Instant Spells. Magic Hope. Esse daqui não tem? Eu acho que esse aqui é só inedro. Sabia que ela não tinha. Levitate. Quer ver que também não tem? Não tem. E Great Light. Ela tem. Beleza. Quer aprender por 500 de ouro? Beleza. Aprendi. Não vai ter Magic Hope. E também não vai ter o Levitate. Que é importante. Importantíssimo esse Spell. Eu recomendo a todos vocês que jogam o Tipe aqui. E não economizem com Spells. É sempre melhor você ter todas. Mesmo que você não use. A galera na guilda está me sugerindo. Pegar Tasks. Eu acho que vou ter que fazer isso. Aliás, eu acho que eu não posso pegar Tasks com ele. Eu não tenho nível para isso. Burro. Acho que eu tenho que ter nível 60 para pegar Tasks. Eu acho que eu tenho que ter nível 60 para pegar Tasks. Vou passar nos professores ali. Aprender os Spells. Que esses Spells de Premium. Para jogadores Premium Account. Eles só vendem para... Em área Premium. Os professores de área Free não ensinam. Eu acredito que seja na Ursula ou no Puffells. Vamos ver. Levitate. Magic Hope. Não é com ele. Não é com ele. Deve ser com a Ursula. Magic Hope. É com ela. O 200 de ouro. E... Levitate. 500 de ouro. 500 de ouro. Pronto. Estou com todas as Spells agora. Aprendidas. Geralmente eu coloco meus Spells ofensivos no teclado numérico. Mas com o Pally. Eu uso os primeiros botões. Tipo o 1, 2 e 3. E o 0. Eu coloco para troca de escudo. Arma a distância. E munições. Eu uso 4 comandos aqui. Então. Para você trocar rápido de escudo. Para arma de duas mãos. E etc. E aí. Simplesmente eu vou apertar a barra de espaço. Vamos procurar. Explorar comigo. Ah. Eu não sei se eu comentei. Mas eu sou um pouco avesso. Eu tenho uma certa aversão. Ah. Parece que eu não tive dificuldade de encontrar. Eu tenho uma certa aversão. Ah. Spoiler. Hum. Level Up. Apesar de tudo isso estar em vídeo. Devo ou não devo entrar aqui? Lá. Lá fechado. Significa que eu nunca vim aqui antes. PIECE OF SUMPLY WOOD. Eu tenho que dar preferência. A pegar esses produtos de criatura. Porque eles são levinhos. E para um cara sem cap como eu. Isso é. Vou dizer assim. PURY GOLD. Eu estou vendo que tem várias descidas. Eu vou ter que inclusive. Depois marcar por onde eu vim. Isso é uma mania minha também. Eu tenho mania de marcar. No mapa. Onde é descida. Onde é subida. Pelo menos nos lugares que não são tão óbvios. Por exemplo. Como aqui. Você vê vários locais de entrada. Várias descidas. E várias subidas. Eu gosto de marcar exatamente onde fica cada coisa. Mas vamos lá. Vamos explorar esse mapa. E de quebra. Ainda pegar algum level. E de quebra. E de quebra. A menos que eles me acertem com ataques mágicos. Dificilmente um ataque físico vai passar. Pelo skill e itens. Então a única chance dessas criaturas me acertarem. É realmente um ataque mágico. Como a Witch por exemplo. Então os maiores inimigos de um low level. Com skill alto. São os magos. Que se trata isso aqui. Como fazer as árvores ficarem vivas. Aí colando pelas páginas. Cheias de símbolos estranhos. Você fica com... Você tem uma sensação... Como é que fala? De tontura. De tontura, né? Como é que faz? Se trata se tratar. As árvores ficarem vivas. Porque, como é que faz? Então as árvores ficarem vivas. Como é que faz? Que serve? Como é? Tchau, tchau. Mais um level. Tchau. E tem um ataque de veneno de 100, considerando que eu tenho 255 HP. Dois routes de Trin já me dá um belo problema. Oh, level up. Tchau. 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 E agora eu vou lá na caverna dos anões. O osso é que os do arpes são criaturas que não tiveram atualização. Então elas não possuem produtos de criatura como aqueles golems. Vocês viram que eu estou carregando vários itens aqui. Enquanto aí eles dropam itens de armadura, que era da época que a gente fazia bag loot. E hoje em dia isso já não cabe mais. Eu costumava treinar aqui. Um dos meus primeiros droidas. Eu ficava pegando experiência devagarinho quando ele era level baixo. Eu morava em Cormaia. E ficava matando alguns anões. Pra ganhar a Soul Point. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E assim ficou pronto. Será que eu dou conta de um Dwarf Gilmancer? Vamos ver. Ele bate muito com o Uff, mas eu suponho que seja parecido com o Ralf Trelin. Vamos lá, vamos lá. Eu vou tentar, mas se não der jeito... Olha lá, já arrancou minha mana toda. Bateu 90 arrancando mana. Definitivamente não vale a pena. Vamos lá. 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 Vamos aproveitar e comprar essas espelhos logo. 600 de ouro, o que é isso aqui? 700 de ouro. 200 de ouro. 200 de ouro. 200 de ouro. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bom, carnífila pode ser uma opção, tarântula também, elas estão próximas, mas o problema são as botas, né? Tá, eu vou pegar carnífila... O que é isso? 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 como eu pensei que fosse, eu pensei que ela ia até, quem sabe, correr mais rápido que eu, mas não foi o que aconteceu. E olha, da forma como se colocou, bom, outra GS, vamos lá. Eu não vi quanta experiência ela me deu. Olha, eu tentando dar a Eschuravita do Druida, sendo que eu não tenho. Com Rache ela pode fazer bastante graça. Ó! Ah não! Droga, não creio! Usei Hotkey errada, não! Não! Não, droga, 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 não creio. Não creio! Ah, meu Deus! A falta de costume, querendo fazer graça. E fazer graça errei Hotkey. Em vez de usar o Potion, eu tentei usar um Eschura que não existia. Acontece! Acontece! O problema... Olha lá! É que eu perdi um de Shielding, e meu Shielding é alto! Quer dizer, uma morte custa muito alto. Então eu tenho que tomar mais cuidado com isso. E agora eu vou ter que fazer... Blessings. Essas Blessings, eu acho que pela idade desse personagem, ele teve Free Blessings. Tem um aqui! Eu já faço muito bom! Tô! Olha aí! Meio do Kum. Tô! Entffjeção! Tô. Tô. Entffjeção! Ta. Se inscreva no canal Bom, voltamos, fiz o resto das Blessings E eu vou voltar de novo, espero que eu não morra E eu vou voltar de novo E eu vou voltar de novo Provavelmente esse Char é tão velho Ele já tinha o Spell Agora o negócio fica bom Pelo menos o meu Hill do pote É arriscado, mas eu consigo segurar ela Não por muito tempo Caramba, ela é forte É melhor eu sair daqui Haste, Haste É, Jessinha Caramba, ela quase me deu um HS Minhas potes acabaram Melhor eu sair daqui que vai dar respawn nas costas Caraca, mano Vai dar um respawn bem aqui em cima Falei? Melhor correr como se não houvesse amanhã Vai Vai dar de cara com as Tarântulas Vai ser tão divertido Essa AGS Essa AGS não vai sumir Ufa Salve pelas Tarântulas Obrigado, Tarântulas Uh, isso foi emocionante com o level 19 Sério E ainda tá emocionante Porque essa quantidade de Tarântulas Pode me matar Viu? Se eu não tomar cuidado Elas realmente podem me matar Uau Escaping from GS So close Um, dois, 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 dois Um, dois, 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 dois Um, dois, 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 dois Um, dois, 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 dois Um, dois, 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 dois Um, dois, dois, dois Um, 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 dois Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.